É... Será que é Silas? Ai, banira o Silas, mano. Ou é Lessin Moments ou é Evelyn, hein, mano? Evelynzinha, Evelynzinha. Ups, será que eu faço... Vou fazer o smite azul, mano. Será que é esse que o Kayle faria? E agora? Ele falou que o vermelho não é muito bom pra Evelyn porque ela quer mais entrar e dar IK. O vermelho demora? Faz sentido, velho. E o vermelho vai só dar um slow também, né? Vou fazer o Arongage primeiro, então, velho. É o tempo desses minas. Ida. Tô indo. Cuidado, cuidado. Vai saindo, vai saindo. De boa. Nossa senhora! Ai, cara. Vou dar a volta aqui pra matar um, pelo menos, velho. Evelynzinha, toque o guarda. Vou dar a volta aqui. Da visão dele? Da visão? Da visão? Da visão! Sai aqui agora. Sai. Você tem o Tabilunga? Tenho, 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 tenho. Calma, 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 calma. Ai! Meu Deus, calma, foi só uma pergunta. Errei porque não queria ir mesmo. Ô meu de, ô meu de. Você mata? Talvez. Caralho Gostou? É o Blade Bonito, bonito Tomar um pouquinho de XP desse cara Tá bom Preditkizinho, né, galera? Olha lá Ai Messi Ai Kalika Alô Shorts Putz, você esparou meu B, mano Torcer pra esse cara morrer Pega, pega kill, pega kill Você pega? Como eu quero, como eu quero, como eu quero Pega, pega, pega Nossa Tá, aqui a gente tá ficando forte, hein, mano Mano, 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 mano Olha isso, olha isso Por que ele tá fazendo isso? Ele ficou no mapa, mano Ele ficou no mapa Ai, velho Ele ficou no mapa, esqueceu Como é que esses caras dão conta, velho Tô chegando, calma Ó, dependendo Você tem uma bilunga legal aí? Um flash, vai, 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 vai Ai, demorou Tá bom, tá bom Eu posso dar uma volta de bandia aqui? Ó, Skarner, 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 Skarner Tá aqui Apareceu? Vou pincar, vou pincar Apareceu Ai, ele tá seis Bate no bisturro, bate no bisturro, bate no bisturro Boa Pega, pega, pega Beleza, beleza Continua, continua, continua Tem, mano Matou Ai, isso, caralho Ah, Catarina, Catarina aqui atrás Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô dando um beijo A Zery não percebeu, velho A Zery tá morto O cara não percebeu Será que ela não percebeu o que foi de ping? Mano, mais do que nós tá spamando, velho Pra Torre, pra Torre, pra Torre, pra Torre Morri, né? Ele já me mata também, velho Não tava no range da Torre, o meu... Cadê? Ai, não precisa da out, não Se for pra matar esse cara, aí valeu a pena Que fofo E fofo mesmo, esse Obrigado por noção disso, seja bem-vindo Faz o jogo dele, faz o jogo dele Esse cara não tá lá Fez a minha? Fez, fez Tá Eu vou demorar, mas vou Ah lá, o cara vai matar ele, porra Morreu Ok Eu não mato ela Botafé Oh, ou mato, né? Sustenta um pouquinho as pontas Mano, esse regen de HP da passiva da Avenue É roubado, hein, mano? Ah, mano, sentei na... Eu pego aqui o Cipá Tá sem flash Mano O cara deu e quietinho Ah, eu percebi ali na hora Tá, fiquei em Giga, mano Vou pegar o itemzão à vista Roubi aí o bagulho do Skarner Pra negar de ser bobo Eu só não posso morrer, mano Entrei na live do Kayle, por não engano Hoje tá fácil, primos Aperta a W, aperta a W Boa, garoto Bom, véi Sabedoria pra quem tá com a Aralta agora Ó a Evelynzinha sapeca aqui agora, galera Vamos ver Bora, papai Vem comigo, mano A Evelynzinha aqui vai ter que ser o Rufus Vem, vá lá E não, pá Por favor, confia Confia, Atrox Aí, mano Tem que confiar, parça Tem que acreditar, mano Os caras jogam sem esperança Sem acreditar Tô indo aí, véi Cadê o Ezê, meu teu pé? Tá, vou base Daqui a pouco eu volto o bot de novo, véi Tamo pegando todos os objetivos Tamo lançando a braba Galera, o que que o Kayle faz Segundo item, mano? Deve ser chama Sombrio Rabadon Eu vou comprar esses dois Enquanto vocês me dão a resposta, véi Mano, essa série só morre, véi Pra caralho Cuidado, cuidado Ai Dá pra fazer melhor Dá, mano Faltou a série segurar, mano O cara morreu com as duas Spell Up, pô Olha o jogo, doidão Os cara da B e vai pro Face Mano, aqui rola muito isso, véi É porque os cara da Gringo Todos eles tem um PC bom E os cara consumiu tecnologia Antes que nós brasileiros Vamos dar essa brisada Então os cara não conseguem ficar Sem fazer algo Enquanto ele está dando B Ou indo pra lane Ai ele sempre dá Alt Tab Bota fé Eu tô tirando essa conclusão, véi Então, mano É mó brisa, véi Toda hora os cara Dá Alt Tab, véi Ai, tem que ter dano nele aí E vocês, mano Eu não tenho dano não Vem ao máximo Ai de zica Ah, não Eu vou morrer também, bota fé Não, consegui matar, véi Você sai vivo, hein Ele não morre, ele não morre Morreu Meet do Minion Voltei, tá tranquilo, é uma quinta Ah, bom Eu não perdi muito Esse Tec no Mejai não E peguei Rabadonis Pera aí, pera aí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Oi, Nidus Eu vou começar a matar esse bobo Ah, para, para Mas pra que eu pego? Pode dar, mano Esse cara tá doidão Sem flash? Você acha que você pega? Não, não Será? Mas cobra Mano, muito difícil Mas vamos ver se ela dá Face check aqui Ó, te dei visão Consegue? Ó Mano, dano nós dois tem, hein Mano, você dá aquele stunzinho E eu rebento o dano Boa, arauta agora E o próximo item deve ser void Bem pro... Ó Ai, quase que eu roubei, né Boa, 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 boa Tá, agora eu sou a máquina De matar os caras, mano Uma máquina, mano Eu escolho 1 e 2K, véi Pablo, mano Ai, o que esse Atrox tá arrumando? Gostei, véi Ai, véi Tinha que tomar esse Shernos aí, véi Matei, tá bom Só que eu perdi me já, aí, né Pô, podia ter jogado esse aqui melhor, hein, galera Tá, não é preciso pegar esse dragão, hein, Desika Bora Ai, meu Deus Mas a Fiora vai matar geral O Atrox não ajuda? Ai, Fiorinha Não joga bem, não, Fiorinha Ai, ela jogou bem, Desika Fodeu Valeu Eu, guerrinha Obrigado pelos 3 meses, meu lindo Ai, meu Deus Tá bom Vamos lá Vamos lá, sentido do drag agora Ó, a preferência é você tomar os stuns no meu lugar, tá ligado? Mas se bem que é um Skarner Tira aqui, gostoso Consegue sair, será? Não Tirou, tirou, tirou a Pink? Ai, se você tira Ele vai segurar pra você, mano Eu vou colar de ladinho Eu consigo dar uma moral, vai Ai, ai, vamos ter que se levar a essa torre Eu fico livre, mano Tem que levar ela, vamos lá Aí, pronto Agora eu vou recuar um pouco Eu não posso morrer, viado Eu não posso morrer, não posso morrer Dá o CC, dá o CC, dá o CC Ai, trolei, velho Tinha ult, né? Agora a Trox joga? Mano, e o Eze que eu dei o meu full combo Eu não matei ele, velho Que lombriga Hum, joguei o Baron no cu, hein, mano Ó, vamos reto mid, mano Que eu vou dar aquela farmada, velho Caralho, Eze que é presente, irmãozão Que isso, aí é GG mesmo, pô Bem jogado, hein, galera Deixa os caras jogados, Eze que Jogado, jogado, jogado Caralho, galera Essa aqui a Evrenzinha bateu, hein, mano Deus vai guiar Dá até pra chegar até mais uma, hein, mano Antes de almoçar Três e meio ainda Mano, será? Você tá muito ruim aí, de forma Eu tô suave, velho Deixa eu ver se o teu negócio Olha rapidão, pera aí Nossa, olha o que eu mandei ali pros caras Oi, 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 oi Eu tô suave, velho